Nós vamos falar sobre vacinação também aqui em Macapá. A Prefeitura anunciou as datas para a população idosa, novos períodos. O Edson Castro já está aqui no nosso telão para conversar agora com a gente. Um pouquinho, né, Edson? Adiantar aqui para a gente. Boa tarde, amiga. O lockdown continua, né, Karina, no nosso estado até amanhã, dia 31 de março. Claro, a gente vai acompanhar todos esses detalhes daqui a pouquinho com você. Obrigada, viu? E a SVS também fez um balanço sobre as fiscalizações do lockdown em todo o estado. E o balanço também em Santana. Por lá, a imunização continua em comunidades quilombolas e ribeirinhas que ficam em regiões. E aproveita para participar aqui do Seu Japão. Pode usar a nossa hashtag nas redes sociais ou então mandar mensagem direto para o número que está aparecendo na sua tela. Tudo isso agora no Seu Japão.